Continuando, então, galera, o que nós estávamos falando sobre a equação de Gauss. Deixa eu compartilhar logo com vocês. Reins, vamos partir daqui, né? Então, se agora eu quiser descrever exatamente qual é a distância do meu objeto até o vértice, ou da minha imagem até o vértice, ou qual o foco, ou qual o tamanho do raio, qual o tamanho do foco. Bom, eu tenho a equação de Gauss para isso, ok? Que é o inverso do foco, que vai ser igual ao inverso da distância do objeto ao vértice, e mais a distância da imagem ao vértice. Mas, gente, presta atenção. Foco, raio sobre 12, a gente já tinha falado isso no outro vídeo. Só que olha como é que é importante, como eu falei para vocês, saber se a imagem é sempre real ou se ela é virtual. Se a imagem for real, eu vou sempre usar meu sinal de positivo lá na minha equação de Gauss. Se a minha imagem é virtual, aí, galera, eu uso o sinal negativo. Óbvio, eu tenho que dizer se é real ou se é virtual, ok? Se a minha imagem for ampliada, vamos lá para a ampliação. A minha ampliação, se a minha imagem for reduzida, se ela for menor que 1, ela muito provavelmente vai dar negativa. Mas, se ela for maior que 1, ela vai dar positiva. Então, a ampliação também, e a ampliação é um número adimensional. O que eu quero dizer? Se eu tenho uma ampliação, ampliação é o tamanho do meu objeto, da minha imagem. Eu tenho um objeto com o tamanho X. Aí, a ampliação dele vai ser duas vezes X. Então, a minha ampliação é 2, significa que é duas vezes o tamanho do meu objeto. A minha ampliação é 1, significa que é do tamanho, a imagem, o tamanho da minha imagem vai ser igual ao tamanho do meu objeto. A ampliação é isso. Mas, o que eu posso falar? Ah, tá. E se ela for meio, significa que ela é menor que 1. Muito provavelmente vai dar negativo. Significa que ela é metade do tamanho do meu objeto. A imagem vai ser a metade do tamanho do meu objeto. Ficou claro isso? Ah, Ana, calma. Eu escrevi isso, tá no PowerPoint, tá aqui pra vocês lerem com calma depois, esse resuminho sobre a ampliação, ok? Então, é aqui. Ampliação é igual a 1, mesmo tamanho. Objeto e imagem, mesmo tamanho. Ampliação é igual a 2, significa que é o dobro do tamanho do meu objeto. A minha imagem é o dobro do tamanho do meu objeto. Se a ampliação for menor que 1, por exemplo, meio, significa que a minha imagem é metade do meu objeto, do tamanho do meu objeto, ok? Então, vamos a um exemplo. Adivinha onde essa imagem... Como é que o raio vai ser incidente aqui nesse caso? Entra paralelamente. Vai sair por onde, gente? Pelo foco. Muito bem. Daí, novamente, eu vou fazer com que ela passe pelo vértice. E aí, eu puxo a reta prolongando. Eu já sei, Ana Lídia, a imagem vai ser menor. Invertida. E se ela é invertida, ela é real. Legal. Por isso que tu tem que saber se ela é real ou se ela é virtual. E se ela é invertida. Porque, olha só. Eu quero que tu me dê, digamos, a distância do foco até o vértice. A distância focal. Ou a distância do objeto até o espelho. Ou a distância da minha imagem até o espelho. Mas, Ana Lídia, lá na fórmula estava P. E tu me bota D aí, garota. Poxa. Ah, gente. P, D. Vai ser a mesma coisa. P é a distância do meu objeto até o vértice, até o espelho. E P' vai ser a distância da minha imagem até o vértice, até o espelho. Ok? Tranquilo? Então, vamos continuar e vamos ver aqui. Se do lado de cá, a imagem sempre vai ser o quê? Positiva. Porque ela é real. Imagem que é formada fora do espelho, real. Dentro do espelho, virtual. Portanto, negativo. Por isso, o sinal. Eu falei pra vocês. Então, vamos lá. Determine a distância da imagem até o vértice, até o espelho. Ou P'. Tá? Quando temos que a distância do objeto até o vértice, ou o espelho, é igual a 30 centímetros e o raio é igual a 20 centímetros. Opa! Ele quer a distância da imagem até o vértice, até o espelho. Então, ele quer P'. Se eu fosse usar a equação, se eu fosse não, eu vou usar a equação de Gauss, que é 1 sobre foco, igual a sobre 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Só que eu não posso ter duas incógnitas. Então, primeiro eu tenho que achar, se ele quer o P', eu tenho que ter o P. P' eu tenho, que é a distância do objeto até o vértice. Só que eu também tenho que ter o foco, pra eu poder ter uma incógnita só. Eu tenho como achar o foco? Sim. O foco não é o raio dividido por 2? Ele já me deu o raio? Então, eu descubro o foco. Tá aí. Foco igual a 10 centímetros. Show de bola? Agora eu uso a minha equação de Gauss. Agora dá pra usar, que eu só vou ter uma incógnita. Aí substitui os valores. 1 sobre 10 vai ser igual a uma distância de P' ou a distância da imagem até o vértice, até o espelho, mais 1 sobre 30. Vou isolar. Obviamente, eu quero saber quem é a distância. Então, quem tá positivo, vou passar lá pro outro lado negativo. Uma coisa. A imagem, ela é invertida. Portanto, ela é real. Portanto, o sinal que eu vou utilizar na equação de Gauss será o positivo. Se a imagem fosse virtual, eu usaria negativo. Cuidado com isso. Então, tá bom. Passei pro outro lado. Logo, o sinal vai... Obviamente, se tá somando de um lado, vai subtrair do outro. Tiro o MMC entre eles. E ele tá aí. Só que cuidado. A questão está pedindo. Determine o inverso da distância. Da imagem até o vértice. Não. A imagem está pedindo a distância somente da imagem até o vértice. Então, se ela tá invertida, eu tenho que desinverter. A fórmula, ela me dá a distância invertida. Então, o que tá pra baixo vai pra cima. Ou eu multiplico cruzado. Tem que achar a distância da imagem até o vértice. Ou pelinha. Ok? Se eu desinverter, eu vou desinverter de um lado. Tem que desinverter do outro. Vai ficar 30 sobre 2, que é igual a 15 centímetros. Ana, não precisa que eu tenha metas. Nossa, a questão não pedi, não. Tá bom? Tá aí. Eu, como falei pra vocês, não tem segredo. Se tem dúvida matemática, refaça. Pare o vídeo. Faça sozinho e refaça. Faça os exercícios do livro que eu passei pra vocês. Ok? Vamos a uma continuidade do exemplo. Aí, na primeira questão que ele me deu lá, eu já achei o foco e a distância. Agora, ele quer que eu determine o tamanho do meu objeto. Se ele vai ser maior, menor ou reduzido. E a gente já sabe que a imagem é menor. Ele me deu aqui, ó. Deixa eu voltar pra vocês verem. A gente sabe que a imagem aqui, ó. Ela é menor invertida. E real. Não tá. Eu já sei que ela é menor. Então, eu posso usar daquela fórmula. Se eu tiver a distância da imagem. Se eu tiver P' e tiver P, eu jogo lá na minha fórmula. Se eu tiver o tamanho I sobre O, que é o tamanho do meu objeto. O tamanho da minha imagem sobre o tamanho do meu objeto, eu também posso utilizar. Nesse caso, eu só vou utilizar a distância, porque eu já tenho. A distância da imagem até o objeto. Perdão. Do objeto até o vértice da imagem até o vértice. Tá? Lembrando o sinal negativo, gente. Então, olha só. A imagem não vai ser menor? Sim. Por que o sinal de negativo, Ana Lígia? Porque a imagem é invertida. Só por isso. Tá? Se ainda tá lá no outro sentido, eu tenho que saber. E como é que a gente sabe na matemática, se não tá pra um sentido, não tá pro outro? O vetor, pra um lado vai ser positivo, ou seja, pra cima vai ser positivo, logo pra baixo vai ser negativo. Ok? Então, tá aí a conclusão. A imagem está aqui em 6 centímetros do vértice do espelho no plano real. O sinal é invertido, porque A é negativo, reduzido porque A é menor que 1. A é ampliação. Ok? Outro exercício... Ah, gente. Passei rápido. Outro exercício aqui. Um observador situado a 60 centímetros no espelho. Então, o observador está a 60 centímetros do espelho esférico. Vê sua imagem direita. Ele vê sua imagem direita, amigos. Lembra que a tia-tia falou? Se a imagem é invertida, ela é real. Se ela é direita, é porque ela é virtual. E se é virtual, o sinal muda. Se liga nisso. E ampliada duas vezes. Ele já me deu ampliação, amiguinhos. Ampliação é igual a 2. Duas vezes o tamanho do meu objeto. Pô, então, ele já é 120. Não, cuidado pra não trocar. O observador está situado a uma distância. Uma coisa é saber a distância do meu observador ao vértice. Outra coisa é saber o tamanho dele. E o que ele está me falando da ampliação é o tamanho. Então, não confunda. Determine a distância focal. E o tipo de espelho. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui. Ele me deu P ou DO, tanto faz. P igual a 60 centímetros. A imagem direita, se ela é direita, ela é virtual. Então, cuidado com o sinal. Ele fala que a imagem é duas vezes o tamanho do objeto. Me pede o foco e o tipo de espelho. Coloquei aqui já um resuminho pra vocês. E sobre O, coloquei lá a fórmula. É igual a menos P' sobre P. Então, quem vai ser P' Ou com quem vai ser P, eu posso fazer tanto de um lado quanto de um outro. Mas como o P já está aqui dividindo, vou passar ele pro outro lado multiplicando. P' vai ser menos duas vezes P. Logo, eu já sei que a imagem é virtual, né? Negativo. Quem é P? É a distância do meu objeto até o vértice. Então, P' neste caso. Olha só o que eu tive que fazer. Por isso que eu já fui falando do lado 120. Cuidado pra não trocar. Primeiro, eu relacionei. Isso aqui é uma igualdade, correto? Primeiro, eu relacionei a distância aos tamanhos. Pra depois chamar P' de P e conseguir fazer toda essa nomenclatura. Então, vamos lá. P' é igual a menos duas vezes 60, que vai dar menos 120 centímetros. P. Então, P'. Então, eu já posso até usar aqui, ó. Pra descobrir o foco. Eu já posso aqui usar a fórmula da equação de Gauss. Cuidado com o sinal, com o negativo. Vou de cuidado que tá invertido, né? Tem que desinverter. Então, o foco vai ser igual a 120 centímetros positivo. Se é positivo, esse espelho vai ser o quê? Côncavo. Ok? E aqui, galera, a gente chegou a mais um fim da nossa... Da nossa aula. Cuidando pra não trocar tamanho com distância. A não ser que você compare na fórmula. Tanto que não vai dar o valor como você vai achar o valor negativo. Então, cuidado com isso. Posso relacionar, Ana? Falou que eu não podia. Pode, mas pode relacionar a partir das explicações que ele der na questão. Relacione direitinho. Veja o que você tem. Escreva quais são as formas. Faça os exercícios que eu passei pra vocês. Não esqueçam, porque a gente só aprende física fazendo bastante exercício também. E até a nossa próxima aula. Ok? Acho que a gente vai falar sobre lentes, se não me engano. Ou algo parecido. Mas a gente se vê na próxima aula. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.